Olá, sou Emanuele Pereira do portal Amazonas 1. Mirando nas eleições de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou na quinta-feira um passeio pela Europa. O petista passeirá pela Alemanha, Bélgica, França e Espanha, onde vai se reunir com diversas lideranças políticas. O destaque na agenda de Lula é um encontro no Parlamento da União Europeia, a convite da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas. A reunião com o grupo, que detém a segunda maior bancada no Legislativo, deve acontecer na segunda-feira 15. Integrantes da CPI da pandemia pediram providências do Ministério Público do Rio de Janeiro e ao Ministério Público Federal. Os senadores Omar Aziz, Randolfe Rodrigues e Humberto Costa estiveram com o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, e com um grupo de procuradores federais, que receberam cópias do relatório final da CPI. Entre os assuntos que fazem parte do interesse dos senadores, estão possíveis casos de corrupção em hospitais federais do Rio de Janeiro durante o período da pandemia. Quer ficar bem informado? Acesse nossas redes sociais. Até mais! O auxílio estadual agora é permanente. A partir de novembro, 300 mil famílias receberão R$ 150,00 todo mês. O benefício vai ajudar a colocar comida na mesa de milhares de pessoas que sofreram com a pandemia. Acesse auxiliostadual.com.br e confira se você é um dos contemplados, além de virar data e o local da entrega do seu cartão. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Governo do Amazonas.